Olá, meus amigos, eu sou o Carlos Júnior, candidato a vereador pelo PT de Areia Branca com o número 13123. Sou universitário de comunicação social com habilitação em jornalismo pela UERN e estou colocando todo o meu histórico à disposição da sociedade para representar melhor a sociedade na Câmara Municipal. Desde 2004, que atuo como voluntário desde a Escola Estadual Cônego Ismar Fernandes de Queiroz, passando pela Estação Digital e atualmente no Polo de Apoio Presencial da Escola Agrícola de Jundiaí, em Areia Branca. Ao lado do saudoso professor Lacerda e de Tilda Monteiro, construímos e conquistamos vários benefícios para a Areia Branca, entre eles ônibus escolares que beneficiam estudantes da zona rural e da zona urbana. E para fazer muito mais é que estou colocando o meu nome à disposição para conquistar muito mais benefício através do Partido dos Trabalhadores, fazendo um mandato verdadeiramente popular. Por isso, peça o seu voto. Vote 13123, Carlos Júnior para vereador, acredite na força da juventude. Vote 13, vote PT. Próximo dia. Próximo dia. Até a próxima. Próximo dia. planner.